Gato Félix em Pegando o Grande Brownie Cuidado, aí vem o Grande Brownie, um urso O que é isso? Corre embora Já chega! Vamos pegar aquele urso de qualquer jeito Vou colocar uma armadilha na caverna dele Está vendo esta colmeia de abelhas selvagens? E o que elas fazem, Sr. Potter? Elas odeiam os ursos Quer colocar essas abelhas na caverna do Grande Brownie? Isso mesmo, parceiro, as abelhas vão acabar com ele Lamento, Sr. Potter, mas eu me recuo a ajudar a destruir o meu amigo, o Grande Brownie Ele não faz isso por querer Certo, certo Não precisamos da sua ajuda Podem ficar em casa cozinhando Vamos, Félix Preciso avisar ao Grande Brownie Levou-me pegado em uma sala Nossa, é escuro aqui Ah, você deve ser o filhotinho do Grande Brownie Eu já sei Vou me chamar de Pequeno Brownie Bem, é aqui a caverna do Grande Brownie Nossa! Leve esta colmeia lá pra dentro Tire a rolha e corre Certo Eu estou um pouco mole hoje Vou começar a correr agora Põe, Dexter, o que está fazendo aqui? Vim aqui para salvar o Grande Brownie Bom, você o achou? Não, mas encontrei outra pessoa Félix Esse é o Pequeno Brownie Pequeno Brownie? Uma gracinha, não é, senhor Félix? É, é uma gracinha As abelhas selvagens estão ficando nervosas Saiam daqui, rápido Vem comigo, Pequeno Brownie Vem comigo, Pequeno Brownie Acho melhor eu fugir também As abelhas se soltaram Eu estou preso Socorro! O Sr. Bart me fez trazer essa colmeia De abelhas selvagens para a caverna Assim as abelhas se livrariam Do Grande Brownie O urso gigante Em vez disso Encontrei Boy Baxter E o filhotinho de urso E quando eu tentei escapar Sem querer Eu abri a colmeia de abelhas Oh oh É melhor eu ir embora Essas abelhas significam encrenca Grande Brownie? Bom, acho que minha armadilha já deve ter pego o Grande Brownie Agora vou pegar este laço para prendê-lo Oh, minha nossa! Para, Sr. Bart Esse é o Pequeno Brownie, meu amigo Pequeno Brownie? Não! Vou pegar o Pequeno Verme e usá-lo como isca Isca? É! Isso vai tirar o Grande Brownie do sério Obrigado por me salvar das abelhas, Sr. Brownie Vamos procurar Poindexter e o Pequeno Filhote Brownie Mas, Sr. Bart Por que fez isso com o Pequeno Brownie? Isso, filho É uma pedra que balança Quando o Grande Brownie vir o Pequenino lá em cima Vai subir para salvá-lo Mas, mas A pedra pode se desequilibrar e cair Correto! E o Grande Brownie vai cair para sua destruição a cinco mil metros Isso é perverso, Sr. Bart Eu não vou permitir Eu sabia que haveria uma objeção, parceiro Então, vou remover sua objeção Tarda demais, Sr. Bart O Grande Brownie já está vindo pra cá Ah, uma pedra que balança Exatamente isso Balanço, Sr. Brownie Não toque nessa pedra Salvo! Tão bonito! Xiu! A pedra caiu bem em cima do rancho do senhor Bem rancho! Droga! 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 Que pena, Sr. Bart Ei! Para onde os Brownies foram? Me digam eles foram correndo pra casa Ha, 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 ha! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh You're right! Uh-oh! Righty-yay! Abertura